Hoje nós vamos aprender o alfabeto brincando! Letra H Animais Corre! Corre! Ufa! Eles foram embora! Letra B B de balão Uau! Vamos brincar? Vamos! Essa é a letra? C! C de... Ué! C é de quê? C de... 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 Que fofinho! Dinossauro! Dinossauro! Egg Olha a Maria Clara Elefante F de Fantasma Tava com medo Ah, e hoje você devia ter visto a sua cara Tava toda com medo Tava com medo não? Não Olha o fantasma ali Legragende Galinha Esse é o H De Helicóptero Olha a Maria Clara Que legal Ai que fofinho Ai que fofinho Tão pequenininho E divertido Letra Jantar Tchujuba Eu quero Eu quero Hum Yummy yummy Que delícia K De Tchujuba Tchujuba Uau Uau Yeah Que delícia Ele de... Lava mamãe Ele de... Microfone Alguém me ajuda Meu dente está doendo Acho que comi doce demais Já sei, vamos ver o seu dentista Ele é um bom amigo e pode te ajudar Meve 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 Tá nevando de verdade Que demais O De... Óculos Esse é o P Que foi, filha? O seu anjo está todo rosa Que de... Queijo Nham-nham-nham Que delícia Letra R Ele veio atrás do queijo que a gente comeu Esse é o... S S de... S de... Inlime Uou Tcharam T de... T de... T de... Uou Ah, babói O... O de... Unicórnio Ai, que fofinho T de... T de... T de... Letra W De... X de... Ué! Não tem nada! X de... Chaves! Vamos brincar? Y de... YouTube! E essa é a vaca de quando a gente completa um milhão de inscritos! Muito obrigada a todos que estão inscritos nos nossos canais! Zé Maria Clara de zumbi! E aí, galerinha? Vocês aprenderam o alfabeto? Beijo, beijo! Tchau, tchau!